O quarto prêmio do último domingo foi dividido para duas famílias e uma delas daqui da cidade de Mantena. E olha só, já está ali o seu Josimar bem conversando com o Mineirinho. Mineirinho está para ir para frente, né? Então vamos lá, que agora a gente vai descobrir um pouquinho da história do seu Josimar. Josimar, agora o coração acalmou? Acalmou, nada, agora que está acelerado. E trabalha com o que? Trabalho de pedreiro, tem mais ou menos 25 anos que eu trabalho de pedreiro. Graças a Deus, o que eu tenho hoje é adquirido do que eu trabalhei. Quanto que um pedreiro recebe hoje, no caso do senhor? Se trabalhar, que eu trabalho a dia, né? Se trabalhar o mês todo, na média de 2,800, 2,900. E para sustentar uma casa com quatro pessoas, as despesas são altas? Altas, tem aluguel, água, luz, despesas de carro, um pouco puxado. Dá para sobreviver, né? Dá, dá para sobreviver. E se fosse para juntar esses 75 mil reais, como é que ia ser? Quanto tempo será que o senhor levaria para isso? Ah, eu acho que se eu passasse a andar a pé, mais ou menos 15 anos. Nossa senhora, e só andando a pé? Andando a pé, trabalhar a pé, voltar, né? Passear de bicicleta. Graças ao Super Vale, o sonho vai ser realizado. É muito, isso aí vai ser realizado. No mesmo dia, eu vou fazer uma casinha, se Deus quiser. E agora, o que todo mundo quer saber? O que você vai fazer com esse prêmio? 75 mil reais. Deus quiser fazer minha casa. Há quanto tempo você mora de aluguel? Ah, minha vida praticamente toda, né? Porque eu morei na roça junto com meus pais até uns 18 anos. Aí de lá para cá, vim, no caso vim, nós fomos morar junto e temos até hoje para o aluguel. Agora é a hora mais aguardada, é o momento de celebrar. Então é hora de muita comemoração. Vamos gritar então? No 3, hein? 1, 2... Ué! Pessoal, olha só. Essa aqui é a Silvana, o anjo da sorte do seu Josimar. E agora, Silvana, fala para a gente onde é que o pessoal pode te encontrar. Nós ficamos aqui no centro de Mantena, na Praça da Bíblia. Agora é com o senhor Denival, o outro contemplado do quarto prêmio aqui de Ipatinga. Tudo bem com o senhor, Denival? Tudo bem. Está levando R$ 75 mil. O que o senhor vai fazer com esse prêmio? Eu estou muito feliz com esse prêmio e estou feliz por ter dividido também, é claro, né? Mas ainda no momento, ainda não pensei o que eu vou fazer, mas vou deixar aí guardado por enquanto e depois vou pensar o que eu vou fazer com o dinheiro. Espero que Deus abençoe, que eu possa me pregar aí bem, né? Então fica assim. Primeira vez contemplado, compra há dois anos. Então agora que o senhor ganhou essa grana, o senhor não vai participar mais do Supervalho, o senhor Denival? Não, eu vou continuar sempre comprando um bilhete para tentar a sorte de novo e ajudar alguém, né? É claro! Comemora a família! Eu pretendo continuar comprando. E o senhor Denival comprou aqui, Toque Final, lojas de acessórios, bijuterias, artigos femininos. Ao meu lado, Cristiane, a proprietária, tudo bem? Tudo bem. Então chama o pessoal de Patinga para comprar na Toque Final. Isso, vem aqui para a Toque Final Esperança, tá? Avenida Esperança 800, ao ladinho da lotérica, muito fácil de achar, viu gente? E aqui na loja nós já vendemos todos os prêmios, como ele falou, oito premiações, todos os prêmios. Nós somos muito pé quente, tá? Corre aqui para a Toque Final. Música Música Música